A fazenda de Monte Boberts fica numa região montanhosa, é o famoso vale de Santa Inês. Bom dia! Bom dia, como vai? Bem, o senhor é que é o seu Monte Boberts? Não, 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 nada de senhor. Aqui na Califórnia, todo mundo me trata simplesmente de Monry. Monry? Ele está recebendo a gente aqui com uma brincadeira, é como se aí no Brasil eu chegasse e alguém assim, com toda formalidade, com todo respeito, dissesse senhor Nelson. E eu dissesse, olha, pode me chamar de Nelson mesmo, que é como todo mundo me trata aqui. Pode me chamar não de Monte, mas de Monry. Vem comigo aqui. Nem bem chegamos, nos convida a subir na caminhonete, dizendo que tem uma coisa que gostaria muito de mostrar. Está vendo essas árvores aí? Pois lá no fim, há uns amigos que eu quero que você conheça. Imagino que ele queira logo nos apresentar alguns de seus cavalos campeões. Mas qual não é a surpresa quando o monte para, chama... E o que aparece é um bando de viadinhos. É uma família grande, tem mais de 50 cabeças. É a espécie típica do oeste americano, chamado de cervo mula. Por causa da orelhona comprida, está vendo? O bando vive solto pela propriedade. Na época de seca, como agora, Monte oferece um complemento de ração. Ele começou a se aproximar dos cervos 30 anos atrás, quando acolheu uma fêmea ferida pelos coiotes. Eu a tratei com mingau até sarar. Acharam que eu não ia conseguir, pois são muito arredios. Porém, nos tornamos amigos. Me deram aula de comunicação animal. Mais do que com os cavalos, aprendi com esses viadinhos que a violência não é a resposta. Monty Roberts transformou essa frase em um mantra. É a marca registrada dele. Atrai muita gente para cá. Não se paga nada para entrar na propriedade. Os visitantes se concentram neste prédio redondo. Uma arena circular com muros altos. Um curral coberto chamado de Redondel. Aqui é, digamos assim, a sala de trabalho de Monty Roberts. As pessoas vêm aqui para ver como ele faz a doma. Doma não, porque ele aboliu essa palavra do vocabulário. Domar é amansar, brutalizar o animal de uma maneira bem mais violenta até que esta ilustração. O animal é caçado, laçado, estrangulado, espancado. Quase explode de tensão. Tiram sangue. E depois de muita humilhação, é montado na marra, cortado de espora, para pular com o peão. O que Monty Roberts faz é uma coisa bem diferente. Olha, cavalinho, eu não vou fazer mal para você, viu? De manejo, este cavalo só conhece cabresto. De resto, é chucro. Nunca foi montado. E é um animal traumatizado. Uma primeira tentativa de doma, fora daqui, foi violentamente espancado. Virou aquilo que no campo chamam de cavalo bravo, atentado. Na doma tradicional, já estaria amarrado. Monty o mantém solto para fazer o que chama de iniciação. Um quebra-gelo, cuja palavra-chave jamais pode ser o medo, a intimidação. No mundo natural, o cavalo é presa. E o primeiro instinto dele é me ver aqui como predador. Se me aproximo, a tendência dele é tentar fugir. Pois não é um caçador. É uma presa, um animal de fuga. Para aumentar a pressão, o máximo que Monty faz é atirar uma rédea colchoada no traseiro do cavalo. Que fica numa fuga em círculos por alguns minutos. Observem agora que ele vai começar a me dar sinais. O método que Monty desenvolveu é baseado em sinais corporais. Uma linguagem. Mais pra frente ele conta como aprendeu. Reparem que ele está lambendo e mastigando. E começa a diminuir o círculo. Como correu, correu. E eu continuo aqui. Não ataquei nem nada. Vê que posso não representar perigo. E daqui a pouquinho, ele deve abaixar a cabeça. Olha. Olha aí. Esse é um dos sinais mais importantes. Significa que ele está querendo se comunicar comigo. Neste momento, Monty abaixa o olhar. O cavalo sente o predador retirando o foco da presa. Sente o alívio da pressão. Se aproxima, curioso, sem receio. Monty se movimenta de esguelho. Devagar, para um lado. Mais um passo, procurando se encostar, mas de ré. E o cavalo vai atrás. Como se Monty Roberts tivesse um ímã nas costas. Percebam que qualquer movimento meu, ele acompanha. O cavalo parece encantado e acaba aceitando com calma o gesto que delicadamente Monty faz para lhe acariciar a cabeça. Muito, muito bom. Bom menino que você é. Monty batizou esse momento de join-up. Quer dizer, conjunção, encontro, união, associação. Como uma criança, espontaneamente dando a mão para passear com um adulto, o cavalo segue o homem. Puxado por uma corda invisível. A confiança. Feita a primeira conjunção, Monty tenta avançar na intimidade. Alisa bem para tirar cócegas das partes mais sensíveis. Com jeitinho, vai levantando pata por pata. Até colocar a cela. E aí o ambiente fica tenso. Será que vai conseguir? Quem é do ramo deve notar que, apesar da guia firme, Monty se mantém extremamente tranquilo para a situação. Age com toda a paciência do mundo. Não grita e fala sempre baixinho com o animal. Good boy. Easy now. É natural que o cavalo fique ressabiado assim. Afinal... Esta é a primeira cela da vida dele. Uma coisa esquisita nas costas. Vou pedir que corra mais um pouco para se acostumar. Veja que quando eu abro a minha mão assim, imitando as garras de um predador, um coiote, um lobo da montanha, ele acelera. Agora recolho as garras. Tiro a pressão do corpo e do olhar. Me viro de lado. E, olha aí. Ele quer conversar comigo. Monty agradece a atitude do cavalo fazendo outro cafuné na cabeça. Perfect. Como num teatro, vendo um drama, muita gente se emociona. Essa senhora, Laura Gorral, deixou o redondel para chorar lá fora. Eu já tinha assistido um videotape, mas assim, vendo de perto, é mais tocante ainda. Fico pensando em quem bate nos animais. Para quê? Não há necessidade de ser violento. Por favor, você me permite colocar isso na sua boca, eu garanto que não vai machucar. É fantástica essa maneira de abordar o animal. Você não força o cavalo a nada. Ele faz as coisas, não por imposição, mas por sua livre e espontânea vontade. Depois, você vai ver como é a sequência da iniciação, que, acredite se quiser, dura menos de meia hora. Monty desenvolveu esse novo sistema de adestramento na surdina, escondido do pai, que era domador profissional. Um homem sistemático, como a gente diz aí no Brasil, violento também. Na primeira vez que o Monty revelou o que vinha fazendo, sabe qual foi a reação? O pai pegou uma corrente, como essa aqui, que estava pendurada na cerca do curral, e bateu nele com a corrente. Espancou mesmo, assim, de mandar para o hospital. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 16 anos. Ele gritava, que raio de filho eu estou criando. Não admitia que eu, sem brutalidade alguma, em apenas meia hora, fizesse o que ele demorava, seis, oito semanas para fazer. Meu pai amarrava os cavalos, dava pancada, fazia da doma uma barbaridade. Dizia que era para quebrar o queixo, quebrar o orgulho do animal. E quantas surras seu pai lhe deu batendo com corrente, assim? Ele me batia com o que tivesse na mão, corda, cabo de enxada. Com corrente, foram umas cinco, seis. Eu ficava desacordado. No hospital, meu pai mentia, dizendo que eu tinha caído do cavalo em cima de uma corrente. E você sabe que nunca tiraram o rádio-x de mim? Só muito mais tarde, com quase 50 anos, eu descobri, fazendo uma tomografia, que pelo meu corpo, tenho 72 marcas de fraturas. Heavy U. Puxa, você devia odiar seu pai. Olha, eu me fomei em psicologia. Mas desde cedo, eu entendi que ele também era uma vítima da criação que teve. Uma disciplina arcaica de controlar tudo pela violência. Ele apanhou muito, então repetia. Batia nos animais e em mim também, para impor a sua vontade. Mas você amava seu pai? Não. Não, não de jeito nenhum. Desde os quatro anos, quando sofri a primeira surra, percebi que jamais amaria aquele homem. Eu o honrei e o respeitei. Mas nunca, nunca pude amá-lo. Apesar da oposição do pai, no começo dos anos 60, o método de Monty Roberts ganha fama. Vira praticamente um espetáculo, aplaudido em toda parte. Monty já iniciou mais de 20 mil cavalos assim. Ganhou centenas de prêmios, escreveu vários livros. Este aqui, o homem que ouve cavalo, já vendeu mais de 5 milhões de cópias mundo afora. Foi lido até pela rainha da Inglaterra, que se tornou amiga dele e determinou que a doma gentil fosse adotada na Grã-Bretanha. No próximo bloco, você vai ver seguidores de Monty Roberts aqui no Brasil. Preciso conhecer essa pessoa aqui agora. Preciso conhecer esse cara aqui agora. Voltamos já. Você vai ver agora exemplos de treinadores brasileiros que seguem o método do encantador de cavalos Monty Roberts. Fazenda IP, município de Itambacuri, nordeste de Minas Gerais, quase divisa com Bahia e Espírito Santo. O cavalo, se você é gentil com ele, ele vai ser gentil com você também. Paulo Roberto Ribeiro vem de uma família de criadores. Coleciona vídeos e livros dos grandes mestres de adestramento, desenhando, estuda, musculatura, os movimentos do cavalo. Juiz de competições, muito didático no ensino de equitação, é chamado de Professor Paulo. Passo. Passo. Da mesma maneira de Monty Roberts, não faz nenhum gesto agressivo. Mostra muita paciência. Se um dia hoje você levantou meio nervoso, levantou de pé esquerdo, e eu tenho que mexer com esse cavalo, é preferível eu perder esse dia de serviço e não mexer. Paulo trabalha a iniciação de um potro como um professor pega na mão de um aluno para ensinar as primeiras letras. Vai explicando os andamentos, passo ou marcha. Marra, vamos. Marra. Marra. Marra, vai, 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 vai. Além do passo e da marcha, treina também a parada. Eu entro na frente. E o recuo. Depois você vai ver para que serve tudo isso. Sempre que o cavalo faz a coisa certa, Paulo o recompensa. Passa a mão. Nada de torrão de açúcar, milho, ração. Agradece fazendo carinho. Muito bem. Passo. Passo. Marcha, vamos. Isto. Aí o cavalo já está fazendo o básico sem a guia. Vamos lá. Vou. Depois da iniciação que os antigos chamavam de amansação, vem outra fase de igual importância, que muita gente chama de etapa do acerto. Que é a educação, a preparação do animal para o que ele se destina. Se vai ser um cavalo de competição, de passeio ou um cavalo de trabalho canteiro. Seja para o que for, o cavalo precisa aprender a lateralizar. É isso aí, olha. Fecheia, sai de lado. Noto que o professor calça esporas. Mas ele nem rela no animal. Trabalha assim para o cavalo se acostumar. Se algum dia alguém montar com esporas, não vai estranhar. Então a gente já vai treinando o cavalo para o mundo, para as pessoas utilizarem. O cavaleiro comanda pressionando a perna na barriga do animal. O professor diz que o corpo de um ecuíno funciona feito uma mola. Se você pressiona o flanco traseiro de um lado e libera o outro, a tendência é o animal virar para onde está livre. O cavalo é um abrir e fechar de portas. Eu tenho essas duas portas laterais que são a rédea e essas duas portas que são minhas pernas. Onde está fechado ele não vai, onde está aberto ele vai. Se eu travar a mão, está fechado aqui. Por exemplo, o cavalo para andar para frente. Eu aperto ele nas duas pernas e abro a porta da frente e ele vai para frente. O comum é virar o cavalo dando puxão nas rédeas. Mas não há necessidade de forçar o freio, dar tranco na boca. A rédea é para ser dedilhada assim. Um simples dedilhar aqui, você já traz o focinho do cavalo para onde você quer. Né, ó, só, né? Além de aprender os movimentos sutis, usados por exemplo na hora de se abrir uma porteira, o animal é treinado também para manter a calma quando se joga um laço. Quando o vaqueiro precisa vestir uma capa de chuva ou usar um facão numa trilha. Às vezes eu preciso de cortar, né? E a regra básica é jamais agredir o animal. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Entendeu? Então é uma coisa muito interessante. Se você agride um animal desse, você esquece que agrediu. Uma hora ele tem uma reação, você não sabe porquê. Foi justamente por causa da agressão que você fez a ele. Bem, de Minas Gerais vamos agora para São Paulo, pertinho da capital. Estamos no município de Sorocaba, fazenda Chaparral. Tem você que está acompanhando essa série e talvez já tenha se perguntado, será que isso funciona só com cavalo? Pode dar certo com outros animais, em outras situações? Com gente, será que funciona? Pois agora você vai ver uma experiência que transpõe os ensinamentos da Doma Gentil para as relações humanas. Eu preciso conhecer essa pessoa aqui agora, preciso conhecer esse cara aqui agora. A Luísio Marins é veterinário, já morou nos Estados Unidos. Trabalha também num redondel, como o que vimos na Califórnia. É seguidor de Monte Roberts. Agora aí, aplica a técnica do americano num potro que nunca foi montado. Numa primeira aproximação, o animal liga o instinto de fuga e corre apavorado. A minha postura sempre tem que ser a de pensar do ponto de vista dele. Observando a cena, um grupo de executivos. A maioria, gerentes de empresas de vários setores da economia, como agroindústria, imóveis, educação, metalurgia. Tomam nota de tudo. Nenhum deles interessado em Doma propriamente, e sim em administração de pessoal. Eu não posso gerar na cabeça de um cavalo novo aqui dentro, nenhum tipo de dúvida. Põe a pressão, ele fez o certo, eu tiro a pressão. A Luísio explica que o segredo aqui é saber dosar a pressão. Pouca não surte efeito. Se apertar muito, espana. O cavalo pode até querer pular a cerca. Perceba a postura dele, que é uma postura tensa. Nessa hora, não se pode agir como quem vai atacar, e sim acolher. Pois o que o cavalo sente é medo, insegurança, e o acolhimento se faz retirando a pressão. Em pouco mais de dez minutos, o potro começa a dar os sinais clássicos de aceitação. O principal deles é quando abaixa a cabeça, o gesto simbólico de quem está desligando o instinto de defesa. A Luísio vai se achegando. Embora desconfiado, o cavalo aceita o afago no pescoço. Então agora, ele começa a entender um pouquinho do que eu quero com ele. Como se diz, logo os dois se enturmam. Para onde a Luísio vai, o animal vai atrás. Olha a diferença do cavalo para o começo e olha para agora. Tudo baseado na confiança. Tratando com carinho, dificilmente esse tipo de doma deixa traumas. Maltrato apavora. Carinho relaxa. Meia hora depois, sempre numa abordagem pacienciosa, o treinador consegue encilhar e fazer a primeira monta. Terminada a sessão, a sombra das mangueiras, os executivos debatem a doma gentil. Vira um bate-papo sobre relacionamentos orientado pelo pai de Luísio, o antropólogo Luís Marins. Meu pai era descendente italiano, era tudo na barra do chicota, tanto o cavalo com nós também, né? Tinha 14 filhos, né? Então, era só na pancada. Você foi domado. Eu fui domado. Você só conseguiu trabalhar com o cavalo na hora que ele relaxou. Então, uma das coisas que a gente tem que ver é, será que o nosso pessoal na empresa que a gente trabalha, não trabalha excessivamente tenso? Com o próprio subordinado ou com o filho, você mantém uma certa atitude de querer exigir, ser enérgico, a pessoa já fica naquela atitude de defesa. Essa tensão vai gerar uma ansiedade. O que é ansiedade? É medo do futuro. No próximo bloco, a gente volta para a Califórnia. A nosso pedido, o Mount Roberts pega uma Mustang selvagem. Ao contrário do que ele mesmo imaginava, a outra dá um trabalhão. Ela não aceita o peão. Não perca os truques que ele usa para enfrentar o desafio. Até já. Reportagem com o encantador de cavalos, o americano Mount Roberts. Veja até onde vai a paciência do domador num dia em que ele pega para adestrar uma potrinha selvagem. A fazenda de Mount Roberts é também uma clínica de recuperação de animais traumatizados. Esse aí é um campeão de corrida que, por causa de maus tratos, passou a refugar no partidor. Com muita paciência, em mais de 30 sessões de terapia, Mount consegue fazer o garanhão superar o problema. Já passa de novo pelo portão sem brigar. Ah, que ótimo, hein, Tommy? Parabéns! Para os animais que se recusam a entrar no trailer, como esse aí, Mount Roberts desenvolveu uma técnica própria à prova de qualquer cavalo empacador. Aliás, ele bolou também um trailer com as baias em ângulo de 45 graus, que deixa o transporte bem mais confortável. Inventou ferramentas de trabalho para reduzir o estresse da lida, um freio salivador, rédea colchoada, sela de alta tecnologia para reduzir o impacto no lombo. E sempre baseado no princípio de que a violência não é a resposta, criou uma escola. Gente do mundo inteiro vem para cá ver como o monte inicia, prepara e educa os animais. Vamos lá, Nick! Pede ao animal para fazer os movimentos clássicos. Para frente, para trás, para o lado, rodopia. Na filosofia de nunca agredir o animal, olha a espora que interessante. Não tem roseta, é uma ponta de borracha macia. Você tem que despertar no animal o gosto de fazer as coisas. Ele não pode agir por medo, e sim por prazer. Na partação, parece que o cavalo trabalha sozinho, mostra a leveza de um bailarino, rédea solta. Não precisa ser fustigado para cercar e separar o novilho. Reparem, não só eu digo o que quero, ele também expressa a sua vontade. Aqui, por exemplo, baixando a cabeça assim, está pedindo para descansar, para alongar a sua musculatura. É como se ele estivesse me dizendo, olha, dá um tempo para eu relaxar, e eu tenho que respeitar. Hoje, a pedido nosso, ele vai fazer uma coisa que já há algum tempo não faz. Iniciar um Mustang. Na verdade, uma Mustang, uma potrinha de nome Rosie, que quase nos prega um susto já antes de entrar na arena. É um cavalo. Cuidado, você não pode ficar atrás dela. É um cavalo que nunca foi montado, nunca foi montado mesmo, é? Não conhece sela, nem freio, nada. Não, nada. É uma Mustang, completamente chucra. De início, parece que vai ser como vimos há pouco, no início da reportagem. Motti põe em prática o que aprendeu com os próprios Mustanges. A linguagem ecos, ecos em latim, significa cavalo. Eu vou pedir que ela se afaste, para que depois se aproxime de mim. Essa é uma lição. Para que haja aproximação, tem que haver afastamento. A mais leve pressão de Motti, Rosie se afasta. É a presa fugindo do predador. Este espaço é perfeito para isso. Vamos explicar num desenho. No campo, o animal correria assim, deixando o domador para trás. No redondel, a linha de fuga é circular. O animal vai para frente, mas fica dando voltas. Como enxerga em 360 graus, o domador está sempre ao lado dele. Vamos, Rosie! Por mais que fuja, Rosie não se afasta de Motti. Logo, vê que não vai conseguir ganhar dele. Como não há agressão, e como, por natureza, é um animal gregário, só sabe viver em bando, começa a dar sinais de querer aceitar companhia. Segundo Motti, são quatro sinais básicos. Primeiro, é a orelha interna, sempre voltada para o treinador. A orelha virada, assim, significa eu respeito você. Segundo sinal, solta os maxilares. Um indício importante de que começa a relaxar. Então, é como se dissesse, olha, eu sou herbívoro, não vou lhe fazer mal. O terceiro sinal é quando diminui o círculo de fuga, chegando mais perto de Motti. O último, quando abaixa a cabeça, sim. Como se estivesse querendo dizer, olha, estou disposta a confiar em você como líder da equipe. Muito bom! Boa menina você, Rosie. Neste momento, quem está assistindo normalmente prende a respiração. Pois está prestes a acontecer aquela cena fascinante. O treinador para de olhar firme e Rosie é que foca a atenção nele. Motti fica meio de lado e quase de costas dá uma série de passos para lá e para cá. O olhar de Rosie parece ligado por uma linha invisível ao treinador, que vai se aproximando devagar. E faz o primeiro contato, acariciando a cabeça de Rosie. É o que Motti chama de conjunção, como um aperto de mão abrindo a porta para uma longa amizade. Tudo vai acontecendo muito rápido. Logo, ele já consegue tocar e erguer uma por uma as patas de Rosie. Quando ela me dá o pé, é um grande gesto de confiança. O baixeiro, a cela, todo o equipamento que vai vestir lhe é apresentado em detalhes. Mais um pouquinho e Motti já está com as rédeas longas, fazendo o charreteamento, ensinando Rosie a mudar de direção. É incrível como os cavalos aprendem depressa. Tudo corre tão bem que, confesso, chego a duvidar da chucrice de Rosie. Não, Motti não faria isso com a gente. Talvez esteja querendo bater o recorde de tempo na iniciação. Costuma gastar 20 minutos para pôr o peão em cima. E só se passarão 15 quando o assistente se prepara para montar. E aí vem a surpresa. Na segunda tentativa, ela quase empina. Na terceira, rodopia. Ok, lá você vem. Não queira forçar, bancar o herói. Nunca monte se o cavalo não estiver pronto. Numa situação dessa, de perigo para ela e para o peão, eu convoco um voluntário, o Herman. Herman é o nome de um boneco com roupa de vaqueiro. Oh, pobre Herman. Ah, pobre coitado. Vamos tentar outra vez. Ao todo, são 10 tentativas. Fico pensando em muitos lugares que conheço, quantos palavrões já não teriam saído. Mas ele não se aborrece. E ela também não parece amedrontada. Se eu me mantiver tranquilo, não deixar minha adrenalina subir, ela também ficará calma. Mais tarde, Monte me contaria que esta foi a primeira vez em três anos que se viu obrigado a fazer o que vem a seguir. Já está na arena o dobro do tempo que costuma gastar, mas nem um traço de aflição. Pelo contrário, é engraçado o desfile de truques que vai tirar da manga. Pega uma tabuinha com arame retorcido para instalar na cela. O elástico arrebenta. Monte ri da situação. Conta que, em média, usa o Herman uma vez a cada 200 casos. Este outro equipamento aqui, a cada mil. Ele chama de antena. Não está com boa manutenção. No arame, pendura umas tirinhas como se fossem bandeirolas. Ao lado dos estribos, pendura sacos plásticos vazios. Assim que Rose se adapta para a fernália, a assistente traz uma lona plástica enrolada. São pernas falsas, que Rose também experimenta por várias voltas. Até Monte achar que o Herman pode voltar à cena. Oh, Rose, vamos lá. Desta vez, não rejeita o boneco, que é preso à cela com ganchos de alpinista. E lá vai Rose com Herman, o primeiro cavaleiro da vida dela. À medida em que Rose mostra progresso, Monte a recompensa, diminuindo a pressão sobre ela. E pede que aceite alguma coisa a mais. Já pôs o freio, agora às rédeas. E charreteia para Rose aprender a mudar de direção com alguém. Ou, no caso aqui, alguma coisa em cima. Bem, vamos ver se ela aceita a Philip agora. Philip é o peão de verdade que vem ajudar a apiar o boneco Herman. Devagar. Calma, Rose, calma. Na primeira tentativa de Philip, Rose ameaça refugar. Sai de banda de novo. Na segunda, monta de uma vez. Muito bem, muito bem. Ela não pula, não dá coice. Não demonstra estar sentindo angústia nem dor. Anda calmamente com o peão. Atende ao pedido para virar e não se incomoda com as pernas voçando na barriga. Parabéns, Rose. Você foi muito bem. Monte gastou uma hora e dez minutos para fazer a iniciação de Rose. Olha, há muito tempo eu não tinha uma iniciação tão difícil assim. Ele explica que a primeira monta é o dia mais dramático da vida de um cavalo. É quando pega a maioria dos traumas. Ao desarrear, mostra que Rose não demonstra cansaço, como usualmente acontece nessas condições. Comigo, o animal não fica esgotado. Veja, ela trabalhou o tempo todo e não apresenta uma gota de suor. Consegui foi a sua cooperação. Eu estou contente. Rose sai sem traumas desse primeiro contato. É um animal que vai confiar no ser humano. À noite, num jantar de despedida que Monte mesmo preparou, voltamos a falar da importância da gentileza. Não só na lida com o cavalo, mas em qualquer relacionamento humano. Obrigado, Senhor, pela comida, pela casa aconchegante, pelos amigos. Nos abençoe. Obrigado por sua generosidade. Monte, muito obrigado pela atenção. Sabe que quando eu saí do Brasil, um amigo me perguntou o que eu vinha fazer nos Estados Unidos. E riu quando eu disse, eu vou entrevistar um cowboy, quem sabe, para trazer uma mensagem de paz. Eu é que agradeço a vocês. Foi um prazer recebê-los. E eu gostaria de dizer aos brasileiros que pelo mundo afora é comum se pensar que todo americano gosta de ser violento. Eu não gosto. A maioria dos americanos não gosta. Não se pode obrigar um cavalo, uma pessoa, a fazer as coisas pela força. A violência não é a resposta. Amor, entendimento, comunicação. É disso que o mundo precisa. No domingo que vem, o Globo Rural volta a apresentar grandes reportagens inéditas. E você vai conhecer um dos maiores polos de produção de ovos do Brasil. Na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, granjas usam tecnologia de ponta para produzir ovos. Tem máquina para servir ração, para regular a temperatura dos galpões, esteiras que transportam ovos e recolhem o esterco das galinhas. Os galpões de produção são tão altos que lembram edifícios de apartamentos. São seis andares de gaiolas lotadas de galinhas. Com essa altura, com o adensamento dos corredores, cada galpão abriga uma população de 100 mil aves. As granjas da Mantiqueira produzem nada menos do que 4 milhões de ovos por dia, geram milhares de empregos e animam a economia da região. Não perca então a reportagem especial sobre produção de ovos no domingo que vem. Um bom dia para você. Bom dia e o Globo Rural volta amanhã às 6 e 15 da manhã.